Música Esta equipe GPA193 recebeu as informações que, pelo bairro Matiense, desde a parte da tarde, do início da tarde desta data, haveria poluição sonora pela residência averiguada. Presente pelo local a viatura do GPA193, constatamos a poluição sonora, onde será lavrado o Bravo Oscar, o nosso BO, e em seguida o alto de infração e multa. Música